e vai ter que matar esses três aí sem morrer ninguém mais um ai foi o que tá duro vilão e a cedo velho cedo e não foi pouco velho pega o defesa do acertinho rapá foi esquisito é duro satão tá assistindo satão fica maluco com isso daí garotinho não aguenta velho é cinco anos já de derrota velho começa a briga entre eles não dá briga entre eles aí começa um bate-papo aí um ratão já fala que o Brasil é isso outro já fala que já xinga um jogador quando vê o outro já ixi os ratão sai tudo na mão velho é duro e aí